Oi, 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 gatas, garotas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, que é de graça. Ativa também as notificações, o sininho e enche esse vídeo de likes, que vai me ajudar muito na divulgação. Eu tô em Gramado e aí tô aproveitando pra fazer a introdução do vídeo pra vocês. Uma loja super bacana aí na região do Brás pra vocês, no Eleve Shop Brás, com produtos. Eles são fornecedores, né, tem vários produtos pra cabelo, pro corpo, bem legais e eu espero muito que vocês gostem. Panfleto pra vocês da 57 Utilete dos Cosméticos. É uma loja das fábricas, né, Utilete de Cosméticos. Vou deixar o link do WhatsApp pra vocês, onde vocês conseguem comprar os produtos direto de fábrica, tá, gente? E eles enviam aí pra todo o Brasil, não tem mínimo. Eles enviam através de correios, transportadora e ônibus de excursão. Se for aqui mesmo no Eleve Shop, eles não cobram nada, tá? Se for nas proximidades aí, tem que checar certinho a quantidade de produtos. Mas é pouquinha coisa mesmo, bem legal aqui pra vocês fazerem as compras. É a loja número 204, aqui no piso térreo do Shopping Eleve. Fica pertinho do café Avianse das bolsas, olha, tá ali do outro lado, fica bem pertinho, ó, tem a casa das embalagens aqui pra vocês. E uma loja, gente, com produtos direto da fábrica, com preços muito, muito bons. Olha, os preços que eu tô mostrando aqui pra vocês, que eu já vou mostrar mais detalhado, são preços de varejo, tá? Vamos começar então, ó, máscaras capilares, bomba, fios, ó, Pambi, esse aqui, uma explosão de tratamento. Ó, máscara capilar, sai por R$10,00, gente. Olha que maravilhoso, R$10,00 cada máscara. Ela é uma máscara de 300 gramas, e essa aqui é pra reconstrução. E aqui de baixo, olha, tem essa aqui com cronograma completo, olha, que é a salva-vidas. Salva-lifes, eu achei maravilhosa, gente, também R$10,00. Vamos aos shampoos, gente, da marca Nachos. Tem vários shampoos bem legais, olha, de 500ml. Esse aqui é óleo de rícino, fortalece os fios e auxilia no crescimento, olha, R$10,00. Aí tem, olha, o crina e calda, que tem queratina. Aí tem o condicionador, olha, esse aqui é o crina e calda, que tem queratina e extrato de alecrim. Olha, pra dar força, brilho, auxiliar no crescimento, hidratar. Também R$10,00. Aqui embaixo, olha, tem vários outros também, ó, condicionador de mandioca Ikiabo da Nachos. Também sai por R$10,00. E tudo de 500ml, esses que eu tô mostrando, tá? Ó, aí tem mais condicionadores, olha, da Nachos. Esse aqui é shampoo, na verdade, ó, hidratação e nutrição dos cabelos. Tem tanto shampoo quanto condicionador, esse aqui de mandioca. Aí tem o verniz também, olha, Hair Plus. Tem tanto shampoo quanto condicionador. Tem depantenol, queratina, óleo de coco e complexo de aminoácidos, tá? Pra todos os tipos de cabelo, tanto condicionador quanto o shampoo, tá? Ó, shampoo e condicionador, R$10,00 cada um. Aí, pra você complementar shampoo, condicionador e máscara, também tem, ó, a máscara de mandioca Ikiabo. R$15,00, gente. Um potão de 500g, olha que maravilhoso. Tem também a máscara pra recuperar os fios secos e danificados de verniz, olha, também R$15,00. Tem essa outra aqui, que é a de mandioca. Tem essa aqui de coquetel, ó, de frutas tropicais, ó. E todos os produtos aqui, olha, máscaras, capilares de 500g, que aí você já compra o shampoo e condicionador, gente, olha que bacana. Vai sair 20, né, shampoo e condicionador, R$15,00 a máscara. E já tá com o kit completo, bem gigantão, que dá pra usar muito, principalmente pra quem tem cabelos compridos, né, enormes, assim como os meus. Olha, tem sabonete líquido aqui, olha, em pump, pra todos os tipos de pele. É neutro. Muitas pessoas têm alergia, né, a fragrâncias e a outros sabonetes, ó, esse daqui, ele é neutro, sai por R$10,00, gente. E ele é de 500ml, olha só que maravilhoso o precinho, ó. E o que dizer, gente, desse shampoozão de 1 litro, olha, da Uzi Brasil, brilho mágico. Ele é um shampoo revitalizante, que tem depantenol e creatina. Dá mais textura e brilho e vida pros fios, olha que maravilhoso. 1 litro, gente, R$15,00. Tem o shampoo e tem o condicionador também, da mesma linha. Incrível, né? Aí, gente, esse aqui é pra revitalizar os fios, né? Aí tem o orgânico também aqui em cima, ó. Shampoo e condicionador, então o shampoo de 1 litro, né, vai sair por R$15,00. E o condicionador também vai sair por R$15,00. Olha, esse aqui tem óleo de argã, castanha do Pará. Então, são produtos com elementos naturais, né, o que é ótimo. Tem esse outro aqui, olha, que é pra crescer os fios também, sai R$15,00 cada. Olha, tem mandioca, óleos essenciais, ômega 3, 6 e 9. Tem tanto o condicionador que tá aqui, quanto o shampoo aqui em cima, olha, que é pra crescer os fios. Tá vendo? Também de 1 litro, R$15,00. O shampoo, R$15,00. O condicionador. Tem hidratantes corporais também, olha, inspiração. Love Spell, Purchase Seduction, Vanilla, olha, por R$10,00, gente, de 250ml. Tem vários hidratantezinhos. E são super cheirosos, viu? O que eu achei super legal, gente, é... Eu conheço essa marca Mato Verde. Já usei vários produtos da marca. Aqui, geralmente, eu vou muito em feira, né, Beauty Fair, Hair Brasil. Então, eu já conheço a marca. Esse aqui é um shampoo com hidratação capilar, SOS Solar. Olha que legal, de 500ml. Ele é um shampoo pra proteger os fios do sol, né? Porque o sol é forte, danifica o fio capilar, né? Olha que massa, gente, de 500ml. Também R$10,00. Tem tanto o shampoo, quanto o condicionador. Então, R$10,00 cada um. Olha que legal que tem aqui também, gente. A escova progressiva da Uzi Brasil, olha só. Que tem vitamina E, óleos essenciais e silicones nobres, também de 1 litro, gente. R$45,00. É um preço excelente, né? Aí, ó, então tem a escova progressiva. Que dá um efeito liso, reduz o volume. E tem o shampoo da mesma linha, ó. Que é o shampoo de limpeza profunda pra usar antes da progressiva, né? Que também tem vitamina E e óleos essenciais. Mas ele sai por R$15,00, gente. O shampoo pra preparar o cabelo pra passar progressiva. Também redutor de volumes, olha, gente. Tem esse aqui, olha, com Monoy Oil. Ó, é um produto de 1,5 litro, ó. Escova pra fazer a escova progressiva. Tá R$65,00. Muito bom preço, né, gente? Aí da mesma marca, ó, que é da Supreme. Tem o shampoo adstringente, que sai R$85,00, um litro e meio. Aí tem muitos produtos legais, olha só. Tem esses produtos pra cachos também, olha, da Natchos, ó. O shampoo ativador de cachos. A máscara, também da mesma linha, ativador de cachos. E tem a gelatina, né? O finalizador, que tem esse efeito gelatina. Que é pra fazer os cachos e baby hair. E olha que bacana, você já pode montar o kit completo, gente. O shampoo vai sair por R$10,00, o finalizador R$10,00. E a máscara, que é uma máscara de 500g, o shampoo de 500ml, a máscara vai sair por R$15,00. Então você já dá pra montar o kit completo aí, super legal. E o ativador de cachos, 240ml. Olha que bacana, também tem máscara, ativador de tons, olha. Esse aqui, black, pra deixar os fios mais escuros. Ó, é pra neutralizar e eliminar tons amarelados. Pra dar brilho, vida, pros cabelos brancos e grisados. Achei muito legal, sai por R$10,00. E tem as pomadas também, olha, da Nachos. Olha, pros homens, ó, pomada modeladora. Essa aqui é extra forte, é feito mate também, R$10,00. Tem vários produtos da marca Adama também, gente. Olha que legal. Tem vários produtos, olha, máscaras capilares, olha, da Adama. É uma máscara essence oil pra força, energia e proteção. Olha, tá R$35,00. Tem outros produtinhos da Adama também, olha, shampoo, também R$35,00. E a embalagem, olha que maravilhosa, desse daqui, ele é pump. Esse aqui é um fluido vitamínico. Aí, do shampoo e condicionador, a embalagem é normal, mas do fluido é em pump. Aí sai R$35,00 cada um. Aqui em cima, olha, tem leave-ins e protetores térmicos, olha. R$38,00, gente. Tem vários produtinhos da Adama, muito, muito legal. Tem, inclusive, olha, as máscaras de hidratação. Essa aqui é reconstrutora pra fazer blindagem capilar. Maravilhosa. Tem essa aqui pra dar um banho de brilho. Olha a tampa da máscara da Adama, que coisa mais linda. Essa aqui pra dar reparação de vitalidade pros fios. E aí vai sair por R$70,00. Lembrando que eu tô passando o preço de varejo pra vocês, tá, gente? O precinho de varejo. Vocês podem vir aqui na loja e fazer todas as comprinhas. Olha que legal. Tem também, olha, creme esfoliante para os pés de 240 gramas. Olha, muito legal. O que nós temos aqui? Um creme massagiador sarador. Ah, é aquele que tem banha de carneiro, alecrim, arnica. Amo, gente. Muito legal. E esse aqui é mais a embalagem no rolonzinho, né? Muito legal. Aí o creme esfoliante vai sair por R$15,00. E o cremezinho massagiador aqui, sarador, vai sair por R$10,00. Olha, gente. Esse aqui é pra você fazer uma ressurreição capilar. Eu achei maravilhoso. Aí ele sai por R$10,00, né? Cada um shampoo e condicionador. E esse aqui, gente, sai por R$15,00 o kit. Shampoo e condicionador, gente. R$15,00. Muito, muito bom o preço. Então tem muitos produtinhos legais aqui direto da fábrica pra vocês, né? Ó, os hidratantes também, inspiração. Muitos produtos incríveis. Quem entrar em contato aqui com a loja ou vira aqui pessoalmente, digam que vocês viram no meu vídeo, que vai nos ajudar bastante. Eu acho que vocês vão curtir muito, gente, porque os produtos são bem legais. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou aí da loja. E comenta também se você já conhecia ou conheceu aqui através do vídeo do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.